Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$ 97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divirta. Aqui é um poder que está adormecido em todas as criaturas do mundo. Presença, espírito de luta e intimidação. Não é diferente dos sentidos humanos. No entanto, a maioria das pessoas não percebem este poder dentro de si ou talvez ao tentar despertá-lo acabam morrendo. O ato de não duvidar. Isto faz a força. Que é capaz de assumir diversos usos em batalha. Defesa, repulsão e destruição. Isto acaba gerando dúvidas dos fãs como os níveis avançados realmente funcionam. E qual o potencial dele. Qual a diferença de Haki e Hewou. O que é Haki avançado e todas as suas variações. Quero saber esses segredos. Estou se livre e vou falar nisso agora. Haki avançado e o Haki avançado e o Haki avançado. O que é o Hewou. Qual a diferença de tudo isso. Eu vou explicar para vocês. Assiste até o fim. Porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E vai mexer um pouco com a sua mente. Antes é lógico. Aproveita para inscrever. Se você é novo no canal. Escrita o Mundo Atlético. Dispara aquele like. Para dar uma fortalecida. E agora com vocês. Todos os segredos do Haki de armamento avançado. Então bora lá. Esse episódio realmente começa confirmando. O que eu havia dito no vídeo anterior. Que temos um flashback. Acontecendo lá em Shaboud. Onde Rayling utiliza uma técnica para lá de estranho. Para retirar a coleira da sereia Kemi. O que mata a dúvida de muita gente. Óbvio. Mas que ainda gera algumas dúvidas. De o que é esse poder. Que eu vou explicar um pouquinho mais a frente. Bem. O Luffy não tem dúvida. Que utilizou a mesma técnica que o Ray. Mas ele conseguiu devido ao desespero do momento. E não consegue se lembrar de fato. Como exatamente foi capaz de fazê-lo. Mas. O que ele acabou de usar. Supera o Ryu-O. O fluxo da serejeira. Que o vovô Ryu-O estava tentando ensiná-lo. Se ele pudesse dominá-lo completamente. Ele seria capaz de salvar do soco de Big Mom. Como o nosso vovô acabara de dizer. E eu mal posso esperar. Para ver Luffy. Aplicando essas técnicas na sua quarta marcha. Bom. Embora Luffy tenha destruído as coleiras de forma inconsciente. Isto não é o suficiente. Ele e o vovô Ryu-O são arremessados longe. Pelo belo soco de Big Mom. Vovô Ryu-O está bem. Porque ele estava usando o seu Ryu-O. Como uma espécie de armadura. E se protegeu de todos os danos. Mas. Que confusão é essa. Que haki de armamento. Ryu-O. Haki avançado. Por que tantos nomes assim. O que é o que. Na série de One Piece. Pensem que Ryu-O e haki são a mesma coisa. Ryu-O é o nome do haki. No país de One. O fluxo de cerejeiras. Assim como o mantra era. O haki de observação lá. Escaipia. Porém aprendemos aqui em One. Que o haki de armamento. Pode ser usado em três variações possíveis. A armadura negra. Que você já conhece. Está familiarizado. O fluxo. Que serve para acertar inimigos. Mesmo sem encostar neles. Como se fosse uma repulsão. E foi o que Luffy tentou usar agora com o Big Mom. Esse é o haki avançado. E por último. A onda de choque. Que só aparece. Se você levar seu controle de haki. A um estágio mais alto. E difícil. O haki se tornará um poder tão grande. Que pode alcançar. O interior do corpo do seu oponente. E destruí-lo por dentro. O controle supremo de haki. Yogoro fingindo estar morto. Para tentar trazer todo o potencial do Luffy. Foi memorável. Porque ele praticamente morre. E em seguida. E indiferente. Salta para fora do caminho da mama. Já no próximo quadro. E olha que legal galera. Para quem acompanha Hunter x Hunter. Com certeza está familiarizado com aquele. Que é na minha humilde opinião. O melhor sistema de poderes. Já criados. Para qualquer série de anime ou mangá. O Nen. E eu fico muito feliz de ver. Eichiro Oda. Moldando seus poderes. Do mundo de One Piece. De forma não complexa. Mas ainda assim. Tão detalhada. Quanto o Nen. Haki e Nen tiram os mesmos conceitos. Das artes marciais. O Ki. A aura. Então sim. Eles sempre tiveram uma boa quantidade. De sobreposição. O que eu acho legal. É que uma das diferenças. De poder mais distintas. Entre os dois. Seja que os peculiares. Poderes únicos. Gerados em Hunter x Hunter. São as manifestações. Do Nen. Da sua aura. Enquanto em One Piece. Eles são um sistema de energia. Completamente separado. Das Akuma no Mi. E o Haki complementa isso. Realmente mostra. Como você pode usar. O mesmo conceito. No mesmo gênero. E ainda torná-lo inédito. E esse episódio. Tem tantas subversões interessantes. Como quando. O Hyogoro. Pensa que Luffy. Pode definitivamente. Bloquear o primeiro soco. De Big Mom. Usando o Haki avançado. E normalmente. Em qualquer Shonen. Você esperaria que isso. Viesse a funcionar. Eu tenho certeza. Que você esperou aí. Que o Luffy. Já bloqueasse o soco da mama. Mas neste caso. Ele não funciona. E ambos. São jogados. Longe. Eu adorei ver. Como o Oda. Ele vai de encontro. Ao contrário. Do que os fãs. Esperam. Bom. O Luffy acredita. Que esse Haki avançado. E o O. O segundo caminho. Pode ser poderoso o suficiente. Para ferir. O extremamente durável. O Kaido. Que foi capaz. De facilmente. Se livrar do Haki regular. Quando o Luffy o atacou. Com sua quarta marcha. E só curou. A bebedeira. De Kaido. Mas agora. Nesse episódio. Temos o conceito. Do Haki avançado. Mas explicado. E ampliado. Um grau. Ainda mais alto. Desta técnica. Que faz com que o Haki. Do usuário. Alcance o interior. Do corpo. Do alvo. E destrua por dentro. Esse nível. Só foi utilizado. Por ele. E Luffy. Galera. E o Luffy. Fez isso inconsciente. Ambos. Utilizaram. Somente. Para destruir. As coleiras. Projetadas. Para matar. Uma pessoa. Em certas. Circunstâncias. Luffy. Reconhece. Que o que ele fez. Para remover. Os colares mortais. Dele. E do vovô. Ryogoro. Foi a mesma técnica. Que ele viu. Silvers Rayleigh. Utilizando. Para remover. O colar explosivo. Da Kame. Lá. Em Shabold. Há dois anos atrás. No entanto. Como ele usou. No calor. Do momento. Durante um confronto. Direto com Big Mom. Ele não tem certeza. De como pode ativar. Esse poder. A vontade. E Ryogoro. Observa. Que o que Luffy. Acabou de fazer. Naquele ponto. Foi muito superior. Com o que ele estava tentando. Lhe ensinar. E diz. A Luffy. Que há uma outra etapa. Na concentração. E na projeção. Do seu haki. Que é a capacidade. De destruir objetos. Próximos. De dentro. Para fora. Como aprendemos. Recentemente. O haki avançado. Ou Ryuo. Pode ser emitido. A uma curta distância. Do corpo do usuário. O legal é que. Voltando um pouquinho. No passado. Na obra. Percebemos que isso. Já foi mostrado. Ryuo. É visto pela primeira vez. Quando Sentomaru. Desviou dos ataques. De Luffy. Sem fazer contato. Direto. Também vemos. Até mesmo. Os três. Almirantes. Utilizando. Lá na batalha. De Maren e Ford. E mesmo o Sabo. Destruindo o ring. Em Dressrosa. Então. Os usos futuros. Vão ser três linhas. A barreira. O Ryuo. Ou fluxo. E o Ryuo. A onda de choque. Destruindo seu inimigo. De dentro para fora. Luffy tentou aprender. O nível dois. Nos episódios anteriores. Mas saltou direto. Para o nível três. Acidentalmente. Bom. Continuando. Enquanto perseguia Luffy. Big Mom destrói. As grades. Dos prisioneiros. E vai em direção. Ao forno de fusão. E podemos ver. Como a Silhouette. Tem destaque. No quadro. Um dos chefes da Yakuza. Que foi mencionado. Nos episódios anteriores. E que Vovô Ryogoro. Queria recrutar. Com toda a destruição. Certamente. Vai acabar se juntando. A Luffy. Ao Vovô. Nesse ponto. Se Queen não foi capaz. De impedi-la. É claro. Que os outros guardas. Também não seriam capazes. De fazer isso. E depois de recuperar. Sua consciência. Queen tem um plano. E dá instruções. Aos seus subordinados. Afinal. Big Mom. Era uma afronta. Ao país. De Kaido. Todos aqueles. Que seguem. Uma linha reta. Dentro do Deon. Uma hora. Acaba voltando. Para o mesmo lugar. E quando o Big Mom. Realmente retorna. Queen. Utiliza um pote. De Ushiruko. Doce. Que ela tanto queria. Como uma esca. E ataca. Com sua Brachio Bombes. Ou Bombas. Brachiosaro. Que pelo nome. Tu já pensa. Que vai ser umas bombas. Mesmo. Mas não. O Brachio Bomber. Pode ser o melhor ataque. Já vimos. Em toda uma pista. Afinal. O que é um soco? Em chamas. Terremotos. Trovões. Ou dragões. Quando você tem. Literalmente. Um dinossauro. Mergulhando de cabeça. E chamando isso. De Brachio Bomber. É simplesmente genial. Bom. Queen. Cai de um penhasco. Parecendo um meteoro. E acerta Big Mom. Bem na sua cabeça. Porém. Com um efeito totalmente contrário. Do esperado. O impacto. Ajuda Big Mom. A recuperar. As suas memórias perdidas. E a torna muito. Energética. E com uma aura. Ameaçadora. Com suas memórias voltando. Ela acaba se lembrando. Dos seus filhos. Isto pode ter gerado dúvidas. Em quem viu essa cena. Porque Katakuri não apareceu. E o que isto quer dizer? Será que tem alguma coisa escondida? Bem. É possível que não. Porque ela se lembrou somente. Dos filhos. Que estavam. No seu navio. Antes da queda. Na cachoeira. Então não tem nada de subliminar. Nessa volta de memória. E Katakuri. Não aparecendo. Claro que Katakuri. Deve fazer uma aparição. Mais a frente ainda. Na série. Assim eu espero. Nem que seja. Para voltar como sendo. Barba Branca. Do Luffy. No futuro. Em duelos. E lutas fantásticas. Mas eu espero realmente. Que ele dê as caras. Nem que seja também. Para parar. Quem sabe. O próprio Barba Negra. Já que Big Mom. Saiu do seu território. Katakuri ferido. Vários dos filhos. Mais poderosos. Fora do país. Quem garante. Que o próprio Barba Negra. Não está indo atrás. Do Road Polyglyph. De Big Mom. E acaba encontrando. Katakuri. No seu caminho. Tomara que não dê ruim. Para o Kata. Porque ele meio que se tornou. Uma espécie de. Rival respeitado. E eu quero ver. Mais interações dele. Com o Luffy. Após esse combate. Então é isso galera. Espero que você tenha entendido. Um pouquinho mais. Sobre o que realmente. É o Hiwo. E o Haki. O Haki de armamento avançado. É praticamente a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Só que temos aí. Três variações. O Haki. O Haki avançado. E talvez o Haki supremo. Se assim pudermos. Porque ainda não foi nomeado. Definitivo. Na série. Ok. Esse Haki. É onde explode. De dentro para fora. Mas são três variações. Principais. E tem subcategorias. Também que eu já fiz um vídeo. Bem explicado nisso. Vou deixar aí no card. Se você quiser saber um pouquinho mais. Sobre como funciona. Subcategorias. De cada um dos Haki. São mais de dez. Subcategorias. De usos diferentes. É incrível. É sensacional. Eu gosto como o Oda. Vem deixando mais complexo. O uso do Haki. Uma coisa que surgiu. Querendo ou não. Como um deus. Ex-machina. Para combater as Akumas no Mi. Era uma escape para o autor. E se tornou algo bem debatido. Bem poderoso. E que vai realmente equilibrar as coisas no mundo. De One Piece. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Se curtiu. Deixa um like para eu saber. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. E aí